Hum, parece que alguém teve a mesma ideia. Venho fazer uma visitinha para a morta. Hum, parece que alguém teve a mesma ideia. Você gostou dessa cena que você acabou de ver de fina estampa? Então deixe o like e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Cristina vai assassinar Marcela, isso todo mundo já sabe. Mas ela vai ser reconhecida durante o enterro de Marcela pela enfermeira. E depois ela vai se assustar porque a irmã gêmea de Marcela, que ninguém então sabia, vai voltar para vingar a morte da irmã. Então ela vai ver a irmã de Marcela e vai se surpreender, gritar e até desmaiar, como você acabou de ver logo no inicio do nosso vídeo. Após a enfermeira que estava cuidando de Marcela reconhecer Tereza Cristina, seu capanga Ferdinando vai assassinar a enfermeira para não deixar rastros quem foi a mandante e que ele matou a Marcela. E nisso vai acontecer vários outros crimes que a Tereza Cristina está envolvida. A vilã é demais. Não para por aí. Tereza Cristina vai se envolver com Pereirinha só para acabar com Griselda. Eles vão ser amantes. E promete se embigar de Griselda com todas suas forças. Teodora vai flagar Pereirinha e Tereza Cristina juntos na cama de Griselda. Além de Teodora também flagar, quem vai flagar também é a própria Griselda. Vai flagar os dois também em sua cama. E Tia Iris também vai flagar esses três acontecimentos. Então quase não vai ser segredo para muita gente. E se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E até o próximo resumo de fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho